Isso é disputa com o Felipe Neto? Vou contar a história, vou contar a história. Vou contar a história, tá tudo aqui, tá tudo aqui pra eu contar a história. Vocês não postaram foto? Isso aqui dá, Caciciro. Pô, eu não tirei foto com o Felipe Neto, mano. Quando eu subi, cara, tá, vamos lá, vou contar a história. É porque, tipo assim, eu tava no andar de cima quando eu desci pra procurar, eu fui procurar o Lennon, o L7 pra tirar uma foto e o Felipe Neto. Os dois tinham ido embora, pô. Aí eu não tirei foto com ninguém, só com o Vini. Mas foi maneiro, cara, tipo assim, vamos lá. Ontem não teve live, porque L7 me espera. Eu falei isso pra ele, tá ligado? Só que ele não me esperou. L7 me espera. E o L7 acelerou, tá ligado? Não teve jeito, pô. Aí é foda, hein? Porra, L7! Caralho! Vamos lá. Ontem não teve live, porque eu falei que eu ia num evento. E o evento era o lançamento lá do... Não era o lançamento. Era uma festa de um ano do Instituto Vinícius Júnior, né? E aí teve um leilão, tá ligado? Teve um leilão, onde arrecadaram fundos pra ajudar o Instituto Vinícius Júnior. E aí, pô, ele me convidou. Porra, caralho, obviamente que eu, porra, fui, né? Obviamente que eu fui. E, enfim, a gente... Eu cheguei... Vamos lá. Porra, Vargem Grande, mano. Lá na puta que pariu. Longe pra caralho, tá ligado? Imagina o longe depois do longe, né? E aí, moleque, eu... Mandaram mensagem pra mim falando assim, ó. A gente vai pra lá. Você vai ter uma conversa com o Vinícius Júnior, tá ligado? Tipo... Uma conversa fiada. Inclusive, novidades em breve aí, né? Novidades em breve. E depois vai ter um evento, que é um jantar. E um leilão. Aí eu falei, pô, leilão, pô, pra quem é muito antigo na live, sabe que eu... O meu sonho era ir no leilão. Eu tinha um sonho de ir no leilão, tá ligado? Eu tinha um sonho de ir no leilão. E, porra, aconteceu. Aconteceu ontem, tá ligado? Aí, beleza, chegamos lá, mandaram mensagem. Ó, você vai conversar com o Vinícius Júnior? Tá agendado. Você vai conversar com o Vinícius Júnior? Cinco e meia da tarde. Aí eu falei, pô, cinco e meia, perfeito. Eu acordo três da tarde, vou pra Barra lá, pra Vargem Grande, longe pra caralho. E, porra, chegando lá... Chegou lá em uma hora, tá ligado? Ainda vai ter tempo. Aí, beleza. Porra, mandaram mensagem e falaram, ó, Vinícius Júnior vai atrasar. Falei, ai, meu Deus do céu, caralho. Puta que pariu, mano. Não é possível, mano. Já começa assim. Antes de eu levantar da cama, o maluco já tava atrasado, tá ligado? Aí eu falei, pô, não é possível. Não é possível, pô. Beleza. Porra, me arrumei o caralho e saímos de carro. Aí já começa a minha cagada, né? Eu virei pro motorista, porque eu tava de motorista, né? E falei, ô, meu irmão, deixa eu falar uma paradinha contigo aqui rapidinho, cara. Em vez de tu seguir reto aqui, vira à esquerda, que a gente pega um atalho, tá ligado? A gente pega um atalho aqui. E, de fato, moleque, quando a gente vira à esquerda, tudo parado. Então, assim, a gente ia chegar num horário, esse horário aumentou em 27 minutos. O bagulho assim. Foda-se. Aí o cara já olhou pra mim e já falou assim, pô, tu tá de sacanagem. Aí eu olhei assim, que tava até uma obra na rua, porra. Uma obra. Foda-se. Fudeu a gente. Falei assim, imbecil total, né? Aí eu falei, pô, irmão, desculpa, pô, tava na boa intenção. Leonardo, motorista. Brabo, brabo da bola. Parecia o Hitman. O maluco era pica. Aí eu falei, pô, foi mal, velho. Foi mal, pô. A gente pensou aqui um bagulho, porra. Pensei num bagulho, tá ligado? Mas acabou que não aconteceu. Aí quando a gente tá... Moleque, detalhe, né? Aí, 4h30, a gente ainda tava... O Kojak, era o pico e o Kojak. 4h30, a gente ainda tava em Botafogo, pô. No meu bairro. A gente tava há 40 minutos no carro, no mesmo bairro. Foda-se. Por causa da minha burrice. Ligam pra gente de novo. Eu falei, caralho, fudeu. Chegou o Vinícius Júnior, tá ligado? E ele tá me esperando. E eu tô no meu bairro, tá ligado? Longe pra caralho ainda. Falei, cara, como é que eu vou mentir agora? Mas não. Ligou e falou, ó, o Vinícius Júnior vai atrasar de novo. Puta, que pena, tá ligado? Aquele cara do que pena? Ah, que pena. Porra. O Tite chamou ele pra conversar aqui na CBF. Olha só. Tá ligado? O Adenuro. Aí eu falei, pô, deixa ele lá. Pô, vai falar pra caralho. Aí, beleza. Aí pegamos o caminho, desvencilhou, tá ligado? E fomos embora. Aí chegamos lá na barra, né? Seis e meia. Seis e meia da tarde. Nessa hora, já tinha mais umas duas mensagens que o Vinícius Júnior não ia falar com a gente no horário. Ou seja, a entrevista era cinco e meia. Ali naquela hora ali já ia ser tipo oito horas. Não é bem uma entrevista, né? Mas a gente ia conversar pra falar sobre o Instituto. Aí, oito e meia já. Aí chegamos seis e meia. Aí o horário já tava contra. Antes que tava o meu favor, agora já tava contra, né? Olhei e falei, caralho. Vou ter que esperar duas horas. É sacanagem, né? Puta que pariu. Aí, organizar umas coisas. Caralho, é quatro. Aí a gente chegou, né? No evento, né? Que, porra, aí tu já começa a olhar, né? As peças que iam a leilão. As peças. Chuteira autografada pelo Benzema. Chuteira autografada pelo Marcelo. Chuteira autografada pelo Militão. Camisa do Vinícius Júnior autografada usada em jogo. Camisa autografada pelo Ronaldinho. Aí eu falei, caralho. Pô, vudeu, mano. Pô, caralho. Pai vai brincar. Pai vai brincar. Vamos tentar a sorte. Aí, beleza. Tão ali arrumando as coisas. Ficamos arrumando o maior tempão. Caralho, vai e volta. Moleque. Só que era um corredor. E a gente ficava, tipo, num canto, tá ligado? Tipo assim, imagina um corredorzão. E tem várias salinhas assim. Vários quadradinhos assim, né? E aí o nosso lugar de gravação era num cantinho, tá ligado? Aí, porra, o Vinícius Júnior chegou no evento dele e ficou combinado dele vir falar direto comigo. Ou seja, todo mundo queria falar com o Vinícius Júnior e ele veio direto falar comigo, porra. Simples assim. Aí, porra, ele veio falar comigo. Aí geral já... Eu falei, caralho, que moral. Pô, tô com uma moral fodida, né? Porra, que moral. Tá ligado? Aí vem ele. Pô, caralho. Pô, ele é... Tipo assim, caralho. Ele é muito pica, mano. O Vini é muito foda. Cara, tipo assim, ele é um moleque muito foda, porra. Do bem pra caralho. Ele é muito do bem, mano. Muito, porra, muito, muito pra caralho. Puta que... O único defeito dele, porra, é ser flamenguista, porra. Porque de resto, ele é... Moleque, ele é foda, mano. Ele é foda. Aí veio falar comigo, caralho. Pá, pedi de poró. Saímos andando ali. Eu falei, porra, vem pra cá. Vamos conversar. Moleque. Aí começa. Aí comecei a conversar com ele. Falar do Instituto, caralho. A quatro... Meu irmão. Aí... Quem me acompanha sabe, né? Eu não posso ficar em nenhum lugar. Eu não posso ficar em nenhum lugar me movimentando. E eu fico suando igual uma tampa de marmita, porra. Ponto. Moleque, eu fico suando. Tipo assim, moleque. Aqui atrás, o meu cabelo parece um lago, porra. É bizarro, porra. E aí tava eu vindo esse filme conversando, tá ligado? Não estava aparente que eu estava derretendo. Não estava aparente, tá ligado? Graças a Deus. Moleque. O bagulho é aqui atrás. Aí tinha quatro spots de luz. Que é esse spot de luz aí que os entendidos de iluminação querem colocar aqui na minha cara fazendo live. Aqui, ó. Tomando o cu. O bagulho é em cima de mim assim, ó. Tá ligado? E aí você imagina. O evento do Vinícius Júnior. Todo mundo que chegava ia ali olhar o que tava acontecendo com o Vinícius Júnior, tá ligado? Ele tava falando comigo. Começou a lotar de gente. Lotar de gente. E cada vez mais gente ali em volta, olhando, olhando. E eu conversando com ele, conversando com ele. Já tinha cinquenta minutos de conversa. Falei, meu Deus do céu, velho. Falei, pô, irmão. Pô, tamo junto. Pô, valeu. Falei, pô, tu vai pra onde agora? Falei, pô, só vou tomar um banho. Só vou tomar um banho. E... Depois eu vou pro evento. Trocar de roupa, botar um terno, que ele não tava de terno. O evento era de terno. E eu levei meu terno. Vocês viram, né? Pela foto. Quem não viu, por favor, puder entrar no Instagram lá e dar um likezinho na minha foto. Não custa nada, viu? Beleza? Obrigado. Aí, beleza. Aí, chegamos lá. Moleque, caralho. Quando eu levantei, tá ligado? Quando eu levantei, aqui embaixo dos peitinhos do gordo, tudo água suou pra caralho aqui suado. Porque eu fiquei assim, né? Começando. Pô, irmão. E aí, o caralho, quando eu levantei, irmão? Água parada. Dengue na camisa, pô. Falei, pelo amor de Deus, gente. Aí, ficou aquilo na minha cabeça, né? Falei, pô, se o Vinícius Júnior vai tomar um banho, eu vou tomar um banho também, pô. Com o Vinícius Júnior. Tá ligado? Aqueles caras que já... Aí, veio o cara lá do evento e falou, pô, tá tudo certo. Tá tudo certinho? Eu falei, ô, irmão, deixa eu te falar uma parada. Pô, tem como eu tomar um banho? Aí, porque, pô, tô molhado de suar, mano. Tô molhado. Tô todo molhadinho. Aí, ele falou assim, claro, tem, pô. Porque, tipo assim, o local lá do evento dele, ela é tipo... É como se fosse uma... Não sei como é. É tipo como se fosse um sítiozão, tá ligado? É um evento... Moleque, o bagulho é... O bagulho é grande pra caralho e tem a porra toda. Tem a porra toda. Tipo assim, pô, noiva se prepara pra casamento lá. O caralho é quatro, né? Aí, eu falei assim, pô. Aí, ele falou, pô, o Vinícius Júnior tá tomando banho aqui? Tu vai tomar banho lá no outro. Aí, eu falei, não, tranquilo. Aí, ele falou, pô, só que o outro lá é longe. Aí, eu falei, não, tranquilo, pô. Aí, ele falou, tá, mas deixa eu te falar uma parada também. A água não tá esquentando lá, só tá gelada. Aí, eu falei, puta que pariu. Aí, eu já... Não, tá bom. Aí, já... Pô, já é longe. A água tá gelada. Porra, meu irmão. Fudeu, né? Eu não gosto de tomar banho com água gelada, tá? Pelo respeito. Tem os seus momentos, mas, porra, é foda, né? O cara não queria que eu tomasse banho. A realidade era essa. Aí, eu falei, não, já é, irmão. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aí, ele falou assim, pô, cara. Quando eu falei, não, relaxa, pô, da água. Ele falou assim, não, pô, é... Cara, nem toda celebridade é assim. Aí, eu falei, como assim? Não entendi. Eu não entendi o que falou. Eu falei, não entendi, irmão. Aí, ele falou, não, chega aqui as celebridades, pede toalha branca, champanhe, comida. Eu falei, eu nem sabia que eu podia pedir isso, senão eu pedia, né? Eu sabia que eu ia... Eu... Podia pedir? Eu não sabia. Não falei isso pro cara, né? Aí, eu falei, não, tá maluco, irmão. Pô, relaxa. Aí, ele falou, pô, tu vai tomar banho gelado aí, pouco. Eu falei, pô, tipo assim, porra, sei lá, tá bom. Tá bom, irmão, beleza, tá ligado? Aí, eu cheguei lá, moleque. Aí, ele falou, até deixei a água ligada aqui pra ver se esquentava. Aí, eu falei, não, pô, obrigado, irmão. Tamo junto, caralho. Valeu mesmo. Entrei no banheiro crente que tava morna. Moleque, a água tava, porra, natural, tá ligado? Como se estivesse saindo de um filtro no gelado, tá ligado? É que a água tava gelada pra caralho. Pra caralho. Aí, entra... Sabe quando tu vai tomar banho gelado? Tu vai naquele pulinho, no pulinho. Aí, entrei no pulinho, falei, pô, agora eu já tô aqui, tá ligado? Pô, vou no pulinho, né? Aí, caralho, puta que pariu, caralho. Bum, tomei banho. Me arrumei, botei o terno, né? Totalmente escroto, né? Tive que ser ajeitado lá pelas pessoas, porque eu tava completamente idiota. A gravata não tava legal. Só que, pra voltar, eu voltei de terno e tinha que andar pra caralho. Então, eu cheguei suado de novo, né? Porque eu sou gordo. Só o que eu tive que voltar a pé, eu já tava suado de novo. Aí, eu cheguei, os caras, porra, mané, tu foi tomar banho aonde? Em casa, eu falei, pô, irmão, longe pra caralho. Ele falou, pô, tá todo suado de novo. Falei, pô, tomar no cu, caralho. O bagulho é longe pra caralho. Mas tá bom. Tava de banho tomado, tranquilo. Não tava pior do que eu tava antes. Botei o terno, suave. Quando a gente chega no evento, o evento já tinha começado. Há uma hora e meia. O pau tava atorando. Quando eu saí da conversa com o Vinícius Júnior, eu vi uma galera passando com uns pratos. Arroz apiamontese com medalhão de filé mignon. Falei, ô meu Deus, ô minha Santa Maria do Céu, me abençoa. Só que isso foi quando eu fui me arrumar. Eu fui me arrumar, não me arrumei e fui tomar banho, tá ligado? Foi isso que aconteceu. Então, olha a quantidade de tempo que demorou, tá ligado? A comida circulando. E eu só falei, caralho, guardei aquilo na minha mente. Quando eu cheguei no evento, tava tendo uma apresentação, tá ligado? Pô, uma puta apresentação, pô, um vídeo emocionante, maravilhoso. Papo reto, pô, um vídeo foda, mano. Fizeram um vídeo, pô, vou até procurar ver se eles postaram nas redes sociais. E aí eu olhei assim, o garçom tava servindo a sobremesa. Eu falei, ué, não, como assim sobremesa? Aí não, pô, aí não tá condizente, pô. Como assim sobremesa já, gente? Virei e falei assim, galera, deixa eu falar um bagulho aqui, cara, só pra entender legal. Cadê o medalhão? Tá ligado? Quando o Luiz ligou lá pra operadora, ficou esperando desde 7 da manhã o cara aparecer pra instalar. E ele não ligou e falou, cadê? Cadê? Cadê o cara? Eu liguei assim, falei, cadê o medalhão, cara? Cadê o medalhão? Aí ele falou assim, pô, o medalhão já foi, pô. O jantar já começou uma hora e meia, pô. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo não, cara. Não faz isso comigo não, cara. Por favor, pelo amor de Deus. Aí os caras falaram assim, não, pô, a gente vai providenciar. Falei, vamos. Alegria, alegria. Vamos providenciar. Foda, legal. Aí Vinícius Júnior subiu no palco, foi discursar, pô. Se emocionou pra caralho, pô, foi bonito pra caralho, mano. Foi bonito pra caralho. Deve ter gravado lá. Quando tiver disponível aqui, eu vou ver com a galera. Moleque, quando chegou, quando chegou o início do leilão, eu tava preocupado. Eu tava preocupado com a comida, tá ligado? Eu tava preocupado com a comida. Cadê a comida? Eu olhava assim, caralho, caralho. E os caras, aí beleza. Primeira coisa acelerada. Camisa do Vinícius Júnior da seleção brasileira, autografada por todo elenco da seleção. Foda. Só que eu não tava querendo arrematar nada ali. Eu só queria o medalhão. Eu queria o medalhão, tá ligado? E aí, pum, pá, 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 aí vem, vem, vem daqui a pouco. Felipe Neto, 20 mil reais. Falei, caralho, o bagulho ficou de verdade. Ítalo Ferreira, 30. Aí um outro maluco, 35. Falei, caralho, que porra isso. Tipo assim, importante lembrar, né? Os valores são de doação, tá ligado? É tipo assim, é uma doação pro Instituto Vinícius Júnior, tá ligado? Ninguém está comprando uma peça. Obviamente que você vai ficar com a peça, mas é um valor simbólico, tá ligado? É uma doação pro Instituto do Vinícius Júnior. Então, pô, pra galera que tá... Ah, meu Deus, é uma boa ação. Porra, tipo assim, se o Ítalo Ferreira quiser pedir uma camisa autografada pros jogadores, ele consegue, tá ligado? Mas ele quer fazer uma boa ação, doar pro Instituto Vinícius Júnior. Só pra galera entender, né? Beleza. Aí, pá, 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 não sei o quê. Moleque, daqui a pouco vem de um lado, vem do outro. Outro doido, levanta a mão, 35. O Ítalo fala, 40. Falei, caralho. Surfando aqui, eu tô surfando. Falei, caralho, o Ítalo Ferreira, pelo amor de Deus, irmão. Derreteu a medalha, vendeu a medalha. Tá maluco, pô. Pô, é essa? Bum. Foi lá, foi lá e, ó, pei. Levou. Falei, pô, tá bom, 40 mil. E tem que fazer o Pix na hora, tá? Aparecia lá a galera. Ah. Queria dar um lance? Era só essa aqui, ó. Tá ligado? Aí, beleza. Aí, pô, papo vai, papo vem. Próxima parada seleloada. Chuteira do Karim Benzema autografada. Tá ligado? Aí eu falei, é agora. Eu quero. Eu quero. O quanto que eu quero? Eu quero legal. Aí o Lucas Schilt veio falar comigo e falou assim, pô, irmão, eu quero essa chuteira do Benzema. Tá ligado? Ô Benzema! Ô Benzema, você vai tomar, hein? Ele falou, eu quero essa chuteira do Benzema. Aí eu falei, tá bom. Já é. Aí ele falou, pô, vou ser sincero. Eu tô... Não sei se eu vou... Ah, vou espanhar geral, foda-se. Ele falou assim, eu tô disposto a dar 100 mil reais no chuteiro. Aí eu falei, pô, irmão, então eu vou fazer o seguinte. Eu não vou... Eu não falei com ele isso. Mas, porra, falei, cara, não vou entrar na disputa com o moleque pra não inflacionar o valor, tá ligado? Porque, porra, eu vou ficar disputando com o cara, eu sei o teto que ele vai chegar. Vou ficar barulhando o cara? Não vou, tá ligado? Aí eu falei, já, então. Aí eu fiquei quieto e pensando no medalhão. Falei, caralho, o medalhão não chega, pelo amor de Deus. Aí vai. Papa, 10, 15, 20, sei o quê. Aí, do nada, irmão, um doidão levanta assim. É que eu olho pro cara, tá ligado o cara de vilão do Homem-Aranha? Aqueles velhos com o cabelo do Elvis Presley branco? Tá ligado do que eu tô falando? O cara era mau. O cara tinha dinheiro pra caralho. Eu. Aí ele falou, quem é você? Ele falou, eu sou eu, irmão. Eu quero. Falei, cara, por que que você quer? Ele falou, você é muito fã do Benzema? Ele falou, eu sou muito fã do Benzema. Eu falei, pô, você fodeu o Lucas Schilt. Agora, vai. O Lucas Schilt tava o lance e o cara ficou assim. O cara ficou assim, ó. Com a placa levantada, assim. Eu vou levar. Porra, cruel, né? Cruel, né? Tipo assim, foda-se. O que o Lucas Schilt falava, o cara ia lá. Aí ele falou, Lucas Schilt, vem aqui. Pô, fulano, vem cá. Pô, vamos negociar. E, pô, tipo assim, cara, a chuteira do Benzema é muito foda, né? Porque você tá comprando a chuteira de um cara que vai ser bola de ouro. Sabe qual é? E, pô, fez gol pra caralho na temporada. Pô, a temporada é foda, pô. Temporada fantástica dele, pô. Muito foda, né? Aí, porra, a chuteira de um balão de ouro usada em jogo, pô. Do caralho, né? Aí juntou os dois e falou assim, pô, vamos fazer aqui 100 mil reais os dois, 50 cada um. Cada um fica com o pé. Mas é mais ambidestro, tá ligado? Já é. Você concorda? Concordo, fechou. Falei, caralho, o bagulho tá indo pra um caminho aqui que eu não tô gostando. Tá ligado? Porque eu vou falar a realidade dos fatos aqui pra você. O meu público me conhece. Eu não vou mentir pra galera. Eu tenho dinheiro pra ficar na brincadeira. Só que eu sou pão duro, pô. Eu gosto de comprar as minhas bananadas. Eu gosto. Eu gosto de fazer minhas merda. Só que eu sou pão duro, pô. Caralho, 50 mil reais na chuteira. Que isso, galera? Porque se alguém falar assim, 10 mil, 12 mil, 12 mil. 12 mil tá maneiro, 12 mil tá foda. 12 mil, legal, 12 mil. Só que não, os caras jogaram no 50. E eu tô vendo muito o episódio de Muquiranas, né? Então eu tô aprendendo com os caras. Aí eu falei, pô, já é, então. E aí os caras, moleque, toda hora me atiçando. Tá ligado? Ih, Casimiro. Cadê o Casimiro, hein? E eu assim, ó. Caralho, cadê o medalhão? Os caras, cadê o Casimiro? E eu, cadê o medalhão, hein? Cadê o Casimiro? Eu falei, calma, camarada. Calma, porra. Calma. Eu já vou, já vou dar meu lance. Eu já vou dar meu lance. Porra. Aí vem. Ítalo. Ítalo Ferreira sobe ao palco. Estou leiluando aqui a minha camisa, né? A camisa aqui. Eu não sei se é a camisa que ele usa lá. Não sei qual que é o nome. É... A minha prancha e um cordão meu. Tá ligado? Lycra. Isso. A minha lycra, a minha prancha e o meu cordão. Tirou o cordão na hora. Tá ligado? O Rock Lee tirando o peso do pé. Era ele tirando o cordão. Ele tava assim, ó. Ele tava assim pra baixo que ele tirou o cordão e ficou com a cabeça ereta. O cordão era um peso do caralho. Aí o Magno Naval virou pra ele e falou assim, deixa eu te perguntar, camarada. Eu tô louco. O que é que aconteceu esse cordão aqui? Ele falou assim, um carro popular. Sabe quanto é que tá um carro popular hoje? Um Onix. 80 mil reais. Aí eu já peguei a placa e já botei no bolso. Falei, pô, irmão, eu não vou. Não vou. Tá ligado? Eu não vou. Eu não vou levantar a placa, porra. Tá ligado? Pô, tipo assim, pô, o Ito é foda. Só que, pô, eu não sou do surf. Tá ligado? Máximo respeito. Tá ligado? Ele é o primeiro medalhista, porra, de ouro ali do surf. Tá ligado? Só que, pô, ele é o medalhista. E eu, pensando no medalhão, pesei ali e falei, pô, não vou entrar nessa. E aí, vai de um lado, vai do outro, vai de um lado, vai do outro. Saiu barato pra caralho. 40 mil reais, pô. Vinícius Júnior que levou. O Vinícius Júnior. Os caras estavam discutindo lá entre eles. 30, 32, a Vinícius Júnior. 40, foda-se. 45, foda-se. Levou. Filho da puta. Porra, saiu bem demais na foto, pô. Tá ligado? Saiu bem demais na foto. Sabe qual é? Barato, pô. O bagulho é mais caro que isso. É isso que eu tô falando, entendeu? Tá ligado? Pô, muito foda. Muito foda. Aí, nisso, nesse meio tempo, o cara chega pra gente e fala assim. Vocês podem subir? Medalhão ficou pronto. Falei, ah, não faz isso comigo. Vai subir na hora, irmão. Nem olhei pra trás. Subi e toma ele medalhão. E toma ele medalhão, Rosa Pé Montese. Vem, o que você quer beber, irmão? Por favor. Mete, foda-se. Tome, ele mate. Medalhão, medalhão, mate. Mate, medalhão, medalhão, mate. Mate, medalhão, caralho. Moleque, daqui a pouco, luva do Courtois. Autografada. Aí o meu advogado tava comigo, né? Ele falou assim, vai querer luva do Courtois? Não, falei, vou tomar no cu do Courtois, porra. Courtois é o meu pau. Fudeu o Brasil, porra. Tá de sacanagem, né? Pô, vou querer luva do Courtois? Eu quero que o Courtois se foda, porra. Vou tomar no cu dele, porra. Mas os caras queriam. Os caras queriam pra caralho. Os caras queriam muito. E toma ele levantado, e toma ele levantado. E levantava daqui, levantava de lá, levantava daqui, levantava de lá. Lucas Stilt, 30. Felipe Neto, 35. O vilão do Homem-Aranha, 40. O Lucas Stilt, 45. Aí o Felipe Neto, 50. Juntam os dois aqui. Lucas Stilt, Felipe Neto, junta aqui. Vamos fazer aqui de novo? Cada um faz 25, tá ligado? E cada um leva uma mão da luva, porra. Suave, tá ligado? As duas estavam autografadas. Sacoé? Tá ligado? Beleza. Cada um. O Felipe Neto virou pro Magnaval e falou assim... Não vou querer não, eu pago 55 e levo as duas. Pau! Foda-se. O Lucas Stilt olhou, ficou... Caralho. Não, então tá bom. Fica com ele mesmo. Fica com ele, porra. Tá tranquilo. Tá ligado? Foda-se. Tá lá, deixa ele lá, porra. Levou. Aí, iau lá, moleque. Só que nisso, eu tava me atracando com o medalhão, porra. Me atracando com o medalhão. Aí saiu uma camisa do Ronaldinho Gaúcho fotografada. 20 porrada. Aí saiu... Aí saiu... Uns quadros fodas do Vinícius Júnior. Eu já tava no segundo medalhão nessa hora. E aí, daqui a pouco, eu falei assim... Pô, velho. Deixa eu te falar uma parada. Eu... Tá ligado? É... Eu preciso me posicionar. Tá ligado? Eu preciso... Tá ligado? Eu preciso dar um lance aqui. Tá ligado? Porque eu falei na minha conversa com o Vinícius Júnior. Ele falou, ó, quero ver o que tu vai fazer hoje no leilão. Eu falei, vou passar o cerol, caralho. Tá ligado? Que esse cara é macho, né? Vou dar lance na porra toda, Vinícius. Você vem comigo, porra. Pode ficar de olho lá. Eu vou comprar a porra toda. Camisa do Vinícius Júnior usada no jogo contra o Chelsea na Champions League. E eu tô lá comendo. E toma ele 10 e toma ele 20, 22, 23, 24, 25, 26. Falei, 30! Sou eu, porra! Ei! Aqui, porra! Só que eu tava lá em cima, tá ligado? Eu tava no andar de cima, porque eu fui comer. Porque eles não estavam mais servindo embaixo. Só em cima. Aí eu fiquei assim, ó. Eu! Eu! 30! Eu! Eu! Dole uma! Dole duas! Tava no dole duas, tá? Tava no dole duas. E eu aqui, ó. Ei! Ei! Aqui, porra! Olhou pra cima! Olhou pra cima! Aí o Magno Naval, acho que foi o Magno, olhou. Casimiro! Falei, 30! O que você tá fazendo aí em cima? Falei, eu tô comendo, porra! Cheio de pé montese na boca. Tô comendo, porra! 30 aqui! 30! Moleque, quando falou... 30 pro Casimiro! O Felipe Neto, filho da puta! 31! Falei, filho da puta! Filho da puta! Aí, porra, porque pra mim eu ia dar o lance 30, 30! E eu ia voltar com o meu medalhão. Só que ali não, porra. Aí virou uma guerra! Uma guerra fria dentro do meu peito. Não encontro jeito da gente viver. Tá maluco! Essa é foda! Aí eu falei... 35! Aqueles caras já que já jogam lá na puta que pariu. E de 32 em 32, 32 em 33, o caralho! 35! Aí o Felipe Neto... 40! Falei, caralho! Filho da puta! Tá ligado? Aí eu... 45, porra! 45 aqui! Aí os caras lá... Caralho! É o maior Vasco Flamengo de todos os tempos! Porra, não sei o que eu... Aí, moleque, só que aí meu advogado já tava assim, ó... Cara, para, para! Para de gastar... Porra! Vai competir com o Felipe Neto, porra! Eu perdi, né? O cara é bilionário, porra! Eu cheguei agora na brincadeira, porra! O cara já tá aí brincando há mó tempão! Aí eu... 48! Aí 49! E aí eu falei, caralho, já não... Tipo assim, o que eu pensei em gastar já tinha estourado! E eu aqui, porra desse porra! Porque quando os caras ficam atiçando, né? Os caras ficaram atiçando, né? Aí eu fiquei maluco! 50! Aí eu falei, 55! Falei, 56, porra! Aqui! É aqui! É, vem para... Vem para o pai! Tá ligado? Vem para mim, caralho! Aí o... 58! O Felipe Neto... Falei, caralho, 58! Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, é possível, caralho, não sei o quê! Aí, só que tipo assim, no meio do caminho... O meu advogado falou, cara, tu já não tem uma camisa do Vinícius Júnior que ele te deu? Ele me deu uma camisa, tá ligado? Ele me deu uma camisa usada em jogo na La Liga, autografada! Só que na hora do... Na hora do nervosismo, eu tava maluco! Eu queria muito aquela camisa! Foda-se! Tá ligado? E aí eu pensei, pensei, eu falei... 60! 60 para o pai! Vem para o pai, caralho! 60! Se eu tenho uma, eu tenho duas! Se eu quero uma, eu quero duas! Vem! Eu! Rei! Rei, 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 rei! Aí, a partir dos 60, não sabia que mudava essa regra, tá ligado? Ia para o 65, pô! Tá ligado? Aí o Felipe Neto chegou e falou assim, 65! Aí eu falei, 65 é sua, então, porque eu já tenho uma... Porra! Porque aí de sair para 70? Calma! Falei, ô, irmão, pô, parabéns, velho! Ô, você é o cara, vai! Vou voltar! Aí, pô, o medalhão já tinha esfriado, pô! Mas eu comi também! Aí eu falei, ah, mano, que merda! Mas eu queria camisa, tá? Não vou pagar de... Ah, eu não dei um lance porque eu já tinha! Não, 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 não! Eu queria camisa, eu queria uma da La Liga e uma da Champions, foda-se! Tá ligado? Mas tudo bem, perdi! Mas eu falei, vai, irmão, a tua vingança vai chegar, tá ligado? A tua vingança vai chegar, tá ligado? Foda-se! Fique quieto! Beleza! Aí vai, daqui a pouco faz mais umas paradas, lá uns quadros, caralho, camisa do Flamengo, pô, pelo amor de Deus, né, vou dar lance! Aí, pum! Chuteira do Marcelo utilizada em jogo, autografada! Falei, opa! Marcelo 12, do pai! É o maior vencedor da história do maior clube do mundo, Real Madrid, não tem o que fazer! Sua última temporada no Real Madrid, com o chulé original, tá ligado? Aí vem! 11, 12, 13... Eu! 15! 15 no pai, porra! Pode vir legal, caralho, que agora eu vou levar essa porra, que agora eu tô confiante! Já tinha comido, já tinha solicitado uma sobremesa, um sorvetinho de creme, uma cocada de forno, um molho de tamarindo, porra, pra ser sincero? O molho de tamarindo não tava legal, galera, o molho de tamarindo não tava legal, tá ligado? Porra, mas sabe a bala de tamarindo, quando você tá com a bala de tamarindo aqui, que você faz aquele... dá aquela bugada, tá ligado? Você tá comendo a bala e quando pega legal, dá tipo um... um bug! Era como se fizesse um líquido daquilo, porra, tá ligado? Porra, bagulho... porra, bagulho complicado, né? Mas eu fui dentro! Eu não só fui dentro, porque eu comi dois também! Pra ficar dois a dois, né? Mas aí eu fiquei esperando, sem spoiler da sobremesa. Aí eu fiquei esperando, né? Aí, 15 no pai! Aí, 15! Aí o Felipe Neto levantou de novo! 16! Eu falei, filho da puta! Porra! Só que ele não olhava pra mim, mano, queria fazer um... um teatro? Aí eu falei, ah, não é possível, porra! Ele tava lá embaixo, mano, né? Também tava do outro lado. É... Aí, porra, é 16! Não, o Felipe Neto é 16! Aí eu falei, 20! Irmão, eu falei, foda-se, agora eu vou pro show. É 20! Aí eu falei, peraí, 21! Falei, 21? Aí eu falei... Aí eu fiz assim, ó... Assim, ó, ó... Pô, juro! Olha o gesto! 2, 2! O maluco virou e falou assim, 40! Eu falei, 40, não! Não! 22! Só que o seu pessoal tava longe, né? Tava longe, pô! Pô, o cara, em vez de fazer 2, 2, ele falou 2 mais 2, pô! Ele falou 2 mais 2! Caralho, tá louco? 22! 22, pô! Do maluco! Falei ainda assim, tá ligado? 22 é o número do maluco, né? É, na área de vocês também, é do Brasil inteiro, né? 22 do maluco, né? 22 do maluco. Falei, 22 do maluco, pô! Do maluco! E aí, pá, aí... Eu não sei quanto é que eu levei. Foda-se, não é o spoiler, né? Spoiler! Eu levei. Eu acho que eu levei isso pra lá, por 26. Foi indo, eu e o Felipe Neto brigando, aí teve uma hora que ele abaixou a cabeça pra comer. Aí eu falei, abaixou a cabeça pra comer, porra! Venci! Te venci! Te venci, porra! Desixe, caralho, não! Levanta mais esse braço, filha da puta! Tu vai estourar meu orçamento, caralho! Para! Ele parou. Tá ligado? Graças a Deus. Então, vou mostrar aqui a chuteira do Marcelo. Simplesmente. Pô, tá em tela cheia? Eu vou estar em tela cheia, não. O Marcelo, tu é uma chuteira, padrão. Eu botei um plásticozinho dentro aqui só pra ela ficar... É o par, né? Porque eu sou o Lucas Schulte pra ficar levando meio par pra 50 mil, né? Porra! Importante lembrar, né? É um valor... É, porra, pra doar, né? Pro... Aí, pô, tem aqui as... Tem aqui as... Enzo e Lia. Tá ligado? E, porra, chuteirinha... Ó, pra vinha de ferro. Então, eu não vou cheirar, não. A Ana Beatriz cheirou, falou que tava fedendo pra caralho. Todo respeito ao Marcelo, ídolo. Tá ligado? Ídolo. Ela cheirou, falou, puta que pariu. Eu falei, o que foi? Ela falou, pô, cheirei aqui, o bagulho tá... Não tá legal. Tá ligado? Aí, beleza. Aí, nisso, seguiu lá pra outras coisas. E aí, eu falei, pô, mano, eu não posso ficar só em... Eu tenho que comprar mais alguma parada. Tenho que comprar mais alguma parada, tá ligado? Pô, não vou comprar só uma parada. Eu tenho que ir, porra, tenho que ir além. Tenho que ir além. Só que o que... Qual que era a parada? Na minha... Na minha cabeça. Na minha cabeça. Eu tinha lido que ia ter uma chuteira do Neymar. E aí, eu falei, pô, vou... Essa vai ser minha maior vigarice, pô. Quando aparecer a chuteira do Neymar, eu vou cometer uma loucura. E eu vou comprar, tá ligado? Apenas. Apenas, tá ligado? O cara, tipo assim... Eu tava olhando, falei, meu Deus do céu, cara. Não vai ter, né? Será que vai ter? Aí, eu falei, pô, vê o que vai ter mais. Aí, o cara falou, ó, mas tem mais dois itens só. Mas não vai ter chuteira do Neymar. Eu falei, ih, caralho, não vai ter, velho. Não vai ter. Então, eu preciso tomar uma atitude agora. Aí, foi vindo, foi vindo, foi vindo. Camisa do Lucas Paquetá. Usada da seleção, usada no jogo da seleção. Com... Como vocês podem ver, eu tô olhando pro lado, então eu levei, né? Com uma chuteira do Militão. Falei, é isso. Já levantei a mão. Eu! Cara, então olha só, só... Cara, novamente, cara. Pra galera falando. É... O Neymar te dá uma chuteira. Galera, eu fui convidado para um evento beneficente do Instituto Vinícius Júnior, tá ligado? Se eu quiser pedir uma camisa da seleção Paquetá, uma hora ou outra ele vai me dar. Depois de todos os parentes dele lá e todos os amigos próximos. Não é o objetivo... Se fosse assim, eu não comprava nada, pô. Eu pediria as coisas pros outros e eu esperaria, tá ligado? Entendeu uma parada? Porra. Inclusive, eu divulguei aqui a rifa do Vinícius Júnior. Quem ganhou foi uma nerdola do chat. A namorada de um nerdola, na verdade. A mina comprou a rifa do Vinícius Júnior, uma só, e ganhou uma camisa autografada pelo Vinícius Júnior. Lá da Bahia, eu acho. Acho que ela é da Bahia, mano. Posso estar equivocado no que eu tô falando. É... Viajou pra conhecer... Foi no evento e ganhou a camisa do Vinícius Júnior autografada. Tá ligado? Simplesmente. É... Tem um negocinho do ego do leilão. Pô, é muito bom ganhar as coisas no leilão. Aí eu falei, pô, tipo assim, eu tenho uma parada do Vinícius Júnior, tá ligado? Eu tenho uma parada do Vinícius Júnior, que é a camisa dele aqui, ó, que ele já tinha me dado há um tempão lá. Meteu essa. Ó o... No... Lá. Meteu essa? É... Eu falei, pô, mano, não tenho do Paquetá, tá ligado? E a galera sabe que, tipo assim... É... Pô, o Paquetá e o Vinícius Júnior foram muito importantes, né? Pro início da minha carreira. Porque foi o primeiro vídeo do Tissola que foi bem pra caralho. Aí eu falei, pô, vou comprar a camisa do Paquetá, tá ligado? Foda-se. Vou ter uma parada do Paquetá, uma parada do Vinícius Júnior. E duas coisas que não são no Flamengo, tá ligado? Perfeito. Vou me livrar do mal, ficar com o bom. Eu! Aí fui disputando, daqui a pouco, um espanhol maluco lá, amigo do Vinícius Júnior, começou a disputar comigo. E o cara... Porra, o cara tá de hack, né? A moeda dele vale sete. Porra, a moeda dele vale sete. Tá ligado? O cara tá oferecendo 10 mil, o equivalente pra 500 reais pra ele, pô. Filho da puta, né? E eu, assim... Onze mil! E o cara... Doze! Claro! Ele tá oferecendo mil reais, pô. Mil de ouro. Eu! Óbvio. Tá ligado? Aí eu, porra... Quinze! Aí o cara, dezesseis! Eu falei, puta que pariu, velho. Para, cara. Tá ligado? Porra, maluco... Porra. Aí teve uma hora que ele parou de levantar, tá ligado? Ele parou. Eu falei, opa... Eu! Tipo assim, tava no dezenove. Eu! Aí eu olhei em volta. Dole uma! Falei, opa, dezenove do pai. Dole duas! Falei... Aí eu lá de cima, assim, ó, esperando... Esperando uma sobremesa chegar. Eu, assim, ó... Para, galera! Para! Aí ele, ninguém vai parar o Casimiro! Pô, não sei por que ele falou essa porra, cara. Tá ligado? Não sei, cara. Aí... Alguém falou, eu! Aí eu falei, ah, mano... Pô, vai tomar no cu, vinte! Aí eu falei, vinte e um, porra! Aí... Não deu mais. Acabou. Aí peguei. Aí peguei. Cabeça pra quem tá? Apenas autógrafo do homem. E asteria do Militão. Pô, o Militão só assinou um pé. Qual foi, Militão? Caralho! Não dava nem pra eu dividir com alguém. A do Militão é a mesma... Aquela do Nonato. Olha aqui. Eu já provinei sem um lugarzinho aqui pra eu guardar essas paradinhas, tá ligado? E aí foi isso. Não foi isso, não. Tem mais coisa. Não foi só isso, não. Foi, não. Não foi só isso, não. Porque foi pro último lance. O último item a ser leiloado. O último item a ser leiloado, irmão... Simplesmente... Era um bagulho botar aqui do lado aqui pra ficar um... Pra ficar aqui um demonstrativo, né? O último item a ser leiloado, irmão... Ia ser um relógio do Faustão. Foda-se. Um relógio do Faustão. Exatamente! Tá ligado? Porra, velho. Não é qualquer merda, não, pô. Tá ligado quando ele pega o relógio e fala assim... Exatamente às 7h22... Porra! Não é qual... Porra! Tá ligado o que eu tô falando? Você tá ligado o que eu tô falando? É um bagulho que... Porra! Né? É um bagulho que mexe com o imaginário, né? Moleque! E eu... Só que nisso... Chegou a porra da sobremesa. E tirando o molho de tamarindo... Cobertura... Ela tava absurda, pô. Tá ligado? Absurdo, pô. Tipo... Moleque! Fui comendo, fui comendo... E eles falando... Aí o Mago Navarro falou assim... Só pra eu explicar pra vocês... Esse relógio que tá aqui... Ele custa 20 mil dólares. Eu falei... Opa! 20 mil dólares? Então se eu levar por 20 mil reais... Eu vendo por 20 mil dólares. Leilão foi indo. Leilão foi indo, leilão foi indo, leilão foi indo... Só que porra, mano... É tipo assim... A quantidade de famoso que tinha lá... Os caras não se coçavam pra levantar a mão, caralho. Levanta a mão, porra. Levanta a mão pra dar lance, doidão. Tu veio só pra brincar? Porra! No Instagram fica pagando de bonzão... Ninguém dá lance? Que porra é essa? Caralho! Tudo duro, pô! Aí eu olhando assim... Comendo... Pedi a segunda sobremesa... Aí eu falei assim... Caralho! Aí vai... 20, 30, 40... Aí quando chegou em 40, meu irmão... O bagulho deu uma estancada assim... Eu falei... Pô, não é possível, mano... Não é possível... Porque eu já falei essa porra, tá? Isso aqui eu já falei pra vocês... Rico! Não é quem ganha muito... É quem não gasta... Aprenda essa! Você já viram lá no Muquirana, tá? Você já viram lá no Muquirana... Os caras tem carro foda... Casa foda... Os caras comem cocô... Mas é... Tá ligado? Beleza! Aí eu olhei assim, moleque... Aí o... Moleque, o Magno Navarro até saiu do personagem e falou assim... Gente, o relógio vale 20 mil dólares, galera... Tipo, porra... O cara tá levando por 40... Moleque, daqui a pouco quem que dá o lance? E era de 5 em 5, tá? O Lennon... O L7... L7... Me espera... E aí eu olhei e falei assim... Eu vou entrar no lance com o L7, pô... Eu vou entrar no lance com o L7, pô... Quando que vai ser a próxima vez que eu vou ter uma oportunidade dessa? Tá ligado? Porra... Aí eu olhei assim... Aí meu advogado virou pra mim e falou assim... Cara, não vai... Não vai porque... Não vai... Aí eu falei... Qual é, mano? Um relógio custa 20 mil dólares... Aí ele falou... Tu vai vender o relógio, cara? Tu não vai vender o relógio, filho da puta... Não vai... Eu falei... Tem que ir, velho... Tem que ir, pô... Fazer o Lennon suar, pô... Tá maluco? Aí... 45... 50... 55... E dou ali uma pro Lennon... Dou ali duas, moleque... Eu levantei... 60... Foda-se... Eu... De maluco... Juro... Pô, juro por Deus... Juro pela alma da minha mãe... Eu não queria o relógio... Eu não queria o relógio, velho... Eu só queria gastar onda... Eu não queria o relógio... Não queria o relógio... Só que é um relógio... Essa fera aí diretamente... Tá ligado? Aí o L7... 65... Tá ligado? Não... Mentira... O L7 fez 60... E eu falei 65... Aí o Magno Avalho falou assim... Pro Faustão da nova geração... Pô, aí esquece, né? Pro Faustão da nova geração... Tá ligado? Porra... Imaginei o Faustão falando isso... Tá ligado? Sabe qual é? Falei... Caralho... Porra... É o Faustão... Dando o relógio pro Faustinho... Comecei a pensar... Tipo assim... Na minha cabeça... A ideia que era idiota... Se tornou uma ideia foda... Pô... Eu vou ter um relógio do Fausto Silva... Essa fera aí, bicho... Tanto no pessoal... Quanto no profissional... Tá ligado? Super Casimiro... Porra... Tá ligado? O que eu tô falando? E aí eu falei... Caralho... É isso, pô... 65 Casimiro... Dô-lhe uma... Só que no Dô-lhe uma... O Lennon virou e falou assim... Deixa eu ver o relógio... Eu falei... Caralho... Graças a Deus... Pediu pra ver o relógio... Moleque... Eu tava de cima... Eu não vi o relógio... Eu não tinha visto o relógio... Moleque... Quando ele abre o relógio... Parecia o Omnitrix... De ouro, pô... Parecia o Omnitrix... Do Ben 10... Um bagulho... De ouro... Falei... Caralho... Que porra é essa de relógio? Essa fera aí, meu... No que ele olhou... Ele virou pro cara da hora e falou assim... Tipo assim... Meio que... Nossa Senhora... É isso aqui é ficar vermelho... Aí ele foi... 70... Falei... 70... E aí Casimiro... Eu falei... Porra... Aí eu olhou... Aí o L7 virou... Pra trás e falou assim... Coé, pai... Porra... Tá ligado? Que a mesma coisa que eu fiz pra todo mundo... E ninguém me deu atenção, né... Aí ele falou... Coé, pai... Pô... Eu falei... Não, vou deixar pro homem... Pô... O L7 é pica... O L7 é pica... Eu falei... Pô... Deixa pro homem aí, pô... Pra ele ver as horas legal... Deixa pro ele aí... 70... Dole uma... Dole duas... Vendi do... É... Eu falei... Pô... Graças a Deus, né... Pô... Como é que eu vou... Pô... Tá maluco? Tá maluco, pô... Pô... Tá brincando, cara... Sendo que... Quando eu comprei a chuteira do Marcelo... O lance tava lá... 22... 23... 24... 22 pro Casimiro... 23... 24 pro Casimiro... O meu advogado tinha ido mijar, tá ligado? Moleque... Só que ele voltou no fim... No fim do leilão assim, moleque... Fechando o zíper da cueca, tá ligado? Aí ele falou... Tu gastou 20 mil em quê? Tu gastou 20 mil em quê? Pelo amor de Deus, irmão... Eu falei... Acabei de comprar a chuteira do Marcelo... Aí ele falou... Por conta de sacanagem... Não é possível, irmão... Ele falou... Cara, eu nem lavei a mão... O cara começou a falar... 25 Casimiro... 26 Casimiro... Casimiro vai levar... Porra... É... O papel dele é ser chato mesmo, né... Porque se sou eu... Eu compro... Porra... Eu compro tudo de... Porra... Em... M&M... Tá ligado? Aí ele falou... O cara nem lavei a mão, irmão... Porra... O que que você levou? Falei... Porra... Vem a chuteira do Marcelo ali... Ah não, é... A chuteira do Marcelo... Tá bom, tá bom, tá bom... Porra... Tá ligado? Aí porra... Tudo tranquilo... Aí foi isso, tá ligado? Aí ficamos lá em cima... Pedi mais uma comidinha... Um bagulhinho pra comer... Tá ligado? Aí porra... O Brownie chegou lá em cima... Um beijo pro Brownie... Tirei uma foto com o Brownie... Tem que postar uma foto com o Brownie, mano... Vou postar... Vou postar amanhã... É... Tirei uma foto com o Brownaço... E aí... Comi mais uma sobremesa... A segunda, né? E aí desci... Aí quando eu desci... Só que tipo assim... Eu não consegui falar no... O Brownie não é comida não... É o Brownie fogo... Vocês sabem o que é o Brownie? Não sabem? O Brownie, pô... O Brownie, pô... O Brownie fogo... Tá ligado? Pô... Brabaço no TikTok... Rapaziadinha do TikTok... Tum, tum... Tá ligado? Pô... Ele é pica demais, mano... Quem conhece o Brownie... Segue o Brownie, pô... Brownie fogo... Brownie não Brownie... Brownie... É... B-R-A-U-N-E... Segue lá... No Twitter, no TikTok... Na porra toda... E aí... Eu não consegui nem falar o... L7 me espera... Porque eu queria falar o L7 me espera... Eu queria tirar uma foto com o L7, pô... Tá ligado? Aí quando eu desci... L7 me espera... Cadê o L7? Foi embora... Falei, porra... Cadê o Felipe Neto? Foi embora... Aí só tava eu... Tá ligado? Aí fui trocar de roupa também... Tá ligado? Porque eu não sou palhaço... Tava com a puta... Um sapato bico fino... Do Ronaldo Fenômeno... Tá ligado? Se dá um chute de bico... Contra a Turquia... É... Aí, porra... Troquei de roupa... Botei a mesma roupa que eu cheguei... Aí fiquei lá de rolher... Tirei mais umas fotos com o Vinícius Júnior... Que se você ainda não viu no Instagram... Curta a minha foto, por favor... Eu vivo de likes... É... E aí foi isso, mano... Foi muito maneiro, cara... Fiquei muito feliz... Tá ligado? De participar... Do evento do Vini Júnior... Tá ligado? E... E de participar do leilão, pô... E eu mandei uma... Eu mandei... Uma foto segurando a chuteira... Tá ligado? Do... Marcelo... Pro Marcelo... Sabe qual é? Falei... Acabei de comprar uma chuteira sua no Leão do Vinícius Júnior... Eu quero uma camisa pra combinar... Não me respondeu... Mas visualizou... Mas visualizou... Mas visualizou... 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 Não dá pra dizer que ele me ignorou, porra... Caralho, manhã... Porra... Pelo amor de Deus, né... Aqueles caras... Porra, tá bom, né... Tá bom... Tá bom... O que a Nabeatriz falou... Não... Ela já... Quando eu falei... Eu falei... Pô... Eu gastei 20 conto em cada parada aqui... Ela foi... Dar um esporro... E eu falei... É beneficente, porra... Beneficiente... Beneficiente, amor... Ó... Ó... Beneficiente... Tu vai contra beneficente agora? Tu é contra causas... Porra... De ajuda ao próximo, é isso? Só pra eu entender... Quero entender contigo... É isso que você tá me dizendo... Você... Odeia ajudar os outros... Aí ela... Tá ligado? Aí ela não falou mais nada... Fiquei de boa... Graças... Graças a Deus... Não tem jeito... Amém? Vai gastar mais no casamento? É, não... Não tem jeito... Casamento é... Porra... Tá ligado? Casamento é... Porra... Surda!